Queres que te põe uma fralda, Gary? Olha que eu põe-me. Não dá para usar o sistema vazio. É isso? Esmeralda, mano! Vou põe-me. He-hee! Ah-ha-ha-ha-ha! Tchau, tchau. Arrapar assim é que se ganha a corrida Isso, e reventar com a concorrência Santa velocidade, tu estás a liderar Nunca te ensinei isso, pois foi bestial Continua, uma curva mal feita e verde primeiro para o último Lá por que fizeste uma derrapaja no momento certo Executada tão bem que até faria o velho chorar E o que um dos mortais pediu misericórdia Não quer dizer que saibas preocupar Se te mantiveres em primeiro e ganhares Se não volto a cruzar contigo durante 5 minutos Essa derrapagem é perfeita Estou muito, um bocadinho Um bocadinho Com deção fantástica Estamos mesmo na hora H Estes pilotos têm de provar o que valem ao ir para casa em desgraça Que delusão Não consigo ver Gabby, abraça-me 3, 2, 1 Bem, tem que dar a mão apalatória, jeitoso Foi um belo começo Achas que o duro caibuzel Tem de um enxer-me-o Ah, piudo Ultrapasse azuis Destrói-se outro Ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tornado por justo. Se ganhar, espelaste as créditos em quem merece. Ou seja, eu. Desculpa, fui ali ao café. Não acredito. Tu estás em primeiro. Essa execução foi brilhante. Última volta. Mas se tocar com os travões, fica-lhe sem eles quando chegares à volta. Se queres o turno para passar à frente de estímulo, tens de o encher. A derrapar assim é que se ganha a corrida. Isso e arrebentar com a concorrência. Tornado por aqui. Ahn! Mas que sofrimento... Alguém me polize que eu não estou a acreditar. Que espeta. Que espeta. Que espeta.